Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Jurassic World, estou aqui para pegar os últimos minikits, já estamos com 90, os últimos minikits aqui da última parte, confronto na rua principal, que é o último nível aí, o último estágio do Jurassic World. Vamos lá, em centro de inovação a gente já vai ter 5 para pegar, então vamos que vamos, vou mostrar aí os 10 para você não se perder. É bom saber que quando você consegue pegar os 10 minikits de cada fase, você desbloqueia um dinossauro esquelético, só o esqueleto dele, que é muito divertido, muito legal. Bom, já no começo aqui tem muito minikit fácil aqui de pegar, não tem nenhum que você tem que se matar muito. Vamos primeiro, antes de mais nada, com o personagem da Claire mesmo, acionar esse painel e aí a maquininha já vai vomitar ali o minikit para a gente. Esse aqui é o primeiro, certo? Boa. Vamos pegar o personagem aqui, no caso eu vou usar o Sr.DNA, mas qualquer um que acesse esse painel da Engen, que você tiver aí, a gente vai acessar aqui e vai ter acesso a uma sala secreta, que é o laboratório. Olha aí que massa, e saí do bagulho. Legal, né? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui, nessa salinha do meio, vamos de lá para cá, vai, pronto. Certo, aqui na última sala a gente tem um minikit para pegar, o que a gente tem que fazer é quebrar tudo aqui, vamos quebrar essas incubadoras todas. Quebra, quebra essa aqui também, vamos quebrar essas aqui da parede também, tá? Quebra esse aqui, quebra esse aqui também, faltou algum? Pronto, quebra tudo. Aí a gente vai ter material para montar aqui uma outra incubadora aqui, certo? E outra incubadora aqui. Quando você montar as duas, vai dar um curto-circuito sem limites, e tá lá o seu segundo minikit. Vamos para a sala do lado, que vai ter mais um. Aqui a gente vai fazer uma criação de um dinossauro, né? Qualquer personagem que hackeia, pode ser Alex, pode ser o Denis Nedry, vou usar o Sr.DNA porque ele resolve tudo. Tem uma lógica aqui, que eu não entendi muito bem qual é para escolher essas pecinhas. Então vamos ver na sorte. Acho que é a cor que não tá ali, né? Por exemplo, ali ó, branco. Branco tá, amarelo não tá, então é esse aqui ó. Esse aqui, amarelo. Não, esse aqui é azul. Aí. Não, errei. Esse branco? Não. Não vai dar tentativa e erro, acho que não tem muito... Beleza, agora a gente misturou o DNA do Raptor com o DNA do Porco. Tem que ter uma lógica nisso aqui que eu não tô entendendo, tá ligado? Pronto, e aí? Novo dinossauro criado. Na verdade não é um dinossauro novo nada, é só um minikit. O que é legal também, né? Massa. Ainda aqui a gente vai ter mais um. A gente precisa de um personagem que resolve equações. No caso aqui o Sr. DNA faz tudo, mas pode usar o Ian Malcolm, qualquer um. Ele vai fazer a equação ali. E vai dropar o quarto minikit. Beleza? Bem suave, né? Vamos lá que ainda nessa parte tem mais um minikit pra gente pegar. Qual é? Tô preso aqui? Tá, consegui sair. Muito bem. A gente ainda tem mais um aqui pra pegar. É muito facinho. É só você pegar o personagem que cava. No caso o Sr. DNA não faz isso. É uma das poucas coisas que ele não faz. Usa o Alan ou então esse cabeludo aqui que parece o seu Valença. Qualquer um que tenha pazinha, você vai cavucar e tirar dali o quinto minikit, beleza? Nessa parte aqui já foram cinco. Vamos pra próxima, onde vão ter mais minikits. Certo, aqui nessa parte teremos mais alguns, né? Alguns minikits. A gente vai precisar do personagem do Pax Céfalo ou então do Bebê Triceratops. Vamos quebrar aqui. Opa, carai, cabecei o lugar errado. Onde vai estar o sexto minikit. Valeu? Temos mais alguns. Por enquanto aqueles que estão pra lá a gente não vai pegar. Vamos quebrar aqui. Montar essa parada aqui. E com o Velociraptor a gente vai puxar a alavanca. Pega qualquer... Na verdade não pode ser qualquer personagem. Pega o time. Que ele consegue entrar aqui no escuro. Pode ser qualquer um. Vai que entra aqui. Porque a hora que ele apertar aqui, né? Ele vai acender a luz. Mas se ele estiver com o time ele já entra e... Já acende a luz. E ele mesmo já entra aqui na... No... No... Na passagem estreita, certo? Ele vai aparecer lá em cima. Bota um personagem mulher que dá aquele gritão maravilhoso. A Claire não serve. A Xuxa Gospel serve. Dá um gritão aqui pra quebrar o vidro. Pega o sétimo... Sétimo minikit. Agora aqui... A gente tem mais um minikit ainda pra pegar. Vamos avançar a fase. Pronto. Nessa parte que a gente monta a arma aqui... A gente vai montar... Mas não atira... No Indominus, né? Não atira nele. Em vez disso a gente vai atirar... Nesses alvos que estão aqui em cima. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui tem um alvo. Uma gárgula, na verdade, né? Ah, não é uma gárgula não. É um dinossauro. Tá vivo. Tem outro ali. E tem mais um aqui. Certo? Aí, beleza. Já temos os oito. Podemos avançar pra próxima parte. Porque aqui não tem mais minikit. Certo. Aqui nessa última parte... Temos os últimos dois minikits. Então vamos lá. Primeiro você vai precisar de um personagem que... se atirem nessa pilha de strume. Vai dropar ali... O nosso minikit. De número nove. É o nono já. E aqui a gente precisa de um personagem que conserte. Que tem a ferramenta azul. No caso eu vou usar o Zeke. Ele vai arrumar aqui. Arruma, querido. Bora. Monta aqui. Pegou o décimo minikit. Certo? Pode terminar a sua fase aí. Se você não quiser terminar, só vai pegar os minikits como eu. Vai envoltar a ilha. Não esquece de salvar e sair. Beleza. Esses foram aí os dez minikits. E com isso a gente já tem os cinquenta de Jurassic World. Nos próximos vídeos a gente continua vendo minikits agora de Lost World e de Jurassic Park 3. Não perde. Você que quer chegar aos cem por cento, você tem que ter todos. Você tem que ter todos eles. Então, falta ainda metade. A gente só fez do Jurassic Park e do Lost World. Mas tá bom. Com isso a gente vai montar o minikit aí do esqueleto do Mosasauro. E o Mosasauro esqueleto fica disponível aí. Pra gente jogar com ele. O que é muito legal, né? É muito massa. Valeu, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado você inscrito no canal. Você que não é inscrito. Não perca tempo. Se inscreva no maior canal de conteúdo. Jogos Lego do Brasil. Eu estou cansado, mas continuarei gravando aqui para o seu deleite. Tipo escravo.